Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. A Secretaria de Obras do município de Itapes está realizando a revitalização da Rua Mauá no Balneário Rebelo. Após diversas reclamações por parte dos moradores devido aos vários buracos e a falta de segurança na rua, a Prefeitura está colocando o saibo para corrigir os desníveis e alargando a estrada, dando um pouco mais de segurança aos motoristas e pedestres que trafegam no local. Legenda Adriana Zanotto